Quando eu cheguei aqui, a gente tá com dificuldade de respirar, muito cansaço, dificuldade mesmo que a Covid deixa, né? Eles perderam peso, eles quase não se alimentavam e tudo isso influenciou muito. Hoje o meu pai e minha mãe andam, caminham, tem mais resistência pra tudo. Quando eu andava de 50 a 100 metros, me sentia muito cansado e tinha muita dificuldade pra subir em escada. Eu cheguei no projeto Respirar em cadeira de roda e o projeto me ajudou muito a caminhar, eu não me mexia do pescoço pra baixo. Eu cheguei sem poder respirar, melhorei aqui, depois fui pra cá, mas depois que comecei a fazer o tratamento, foi melhorando, cada dia é um dia, não levantava meu braço, já levanta. Eu agradeço muito a esse projeto e a todos os profissionais daqui, o tratamento que eu recebi aqui foi maravilhoso. Estou muito feliz por estar aqui porque eu estou vendo a minha saúde ir pra frente, né? E eu agradeço muito ao governador e ao Fulino. Grato pela preocupação que o nosso governador tem com os idosos e os demais que sofreram esse tipo de doença.